O Gabriel era uma pessoa extremamente talentosa, ele tinha múltiplos talentos, ele tocava instrumentos, ele fazia imitações, ele fazia truques de circo, tanto é verdade que o avô dele, o finado seu Jorge, que Deus também o tenha em grande lugar, montava como atenda um circo para ele no bairro onde morava, e ele contratava os artistas e fazia espetáculos dentro do circo, quando ele ainda era criança. Eu morava na Inglaterra e ele me pedia presentes, quando ele me pedia presentes era tudo relacionado ao circo, ele queria ganhar mágicas, iluminação, máquinas de fazer vapor e coisas desse tipo. Bem, tendo crescido, ele foi fazer o curso de publicidade e propaganda. Acontece que ele não se identificou tanto com esse curso, talvez fosse muito pouco para o nível de criatividade que ele já tinha. Então ele resolveu mudar para arquitetura. Eu também mudei de curso, fiz academia militar, curso em engenharia e acabei fazendo educação física, então eu achei ele também tinha o direito de mudar de curso, mas eu disse para ele, curso de arquitetura. Lá na cidade existia a faculdade particular e a faculdade estadual. O que eu propus para ele? Muito bem, Gabriel, se você entrar na faculdade estadual, eu lhe dou um carro. Caso contrário, se você for para a faculdade particular, você não ganha o carro e eu pago para você a mensalidade da faculdade particular, como já pagava os estudos de qualquer forma. Muito bem, passou o tempo e ele, obviamente, foi aprovado nas duas faculdades e escolheu justamente a faculdade particular. No momento seguinte, eu cheguei para ele e falei, e aí, Gabriel, por que você foi para a faculdade particular? Você não quer ganhar um carro? O que ele me respondeu? Pai, na faculdade estadual, eles vivem em greve e nunca tem aula. Isso vai comprometer a minha formação. Então, eu prefiro andar de ônibus e frequentar a faculdade paga, garantir a minha formação e não ter o carro. Eu falei, está aí alguém que sabe usar a cabeça, né? Passado o mês, eu resolvi, além, obviamente, de custear a faculdade dele, dar-lhe um carro. E eu tenho essa cartinha aqui, ó, que a mãe dele me escreveu, até hoje. O que ela diz assim? Querido pai de nosso filho, você não imagina a felicidade que esse menino vai ficar ao receber esse presente. Sonho de muitos meninos da idade dele. Que Deus te abençoe. Joelma, resende a mãe do meu filho. Querida mãe do meu filho. É, realmente, eu dei para ele um carro importado, um carro maravilhoso, na época, né? Infelizmente, tempos depois, para roubar o carro do meu filho, ele acabou perdendo a vida, né? Mas ficam os ensinamentos, fica a energia de uma pessoa muito especial e que deixou lições de alegria, deixou lições de perseverança. Era uma pessoa extremamente energética. Os amigos dele chegaram a me dizer que ele sabia que não iria viver muito. Por isso que ele vivia de uma forma tão acelerada, ele era um menino realmente muito acelerado. Tinha dois outros irmãos, né? Por parte de mãe. Pessoas maravilhosas também. E um deles, muito talentoso também, né? Provavelmente, tem um quesinho do Gabriel, que adorava os irmãos. O irmão do Gabriel, um rapaz bem conhecido na internet, é o Pedro Rezende, né? Quem é youtuber aí conhece o Pedro Rezende. O Gabriel tinha um amor muito grande por esses irmãos, né? E pela família de uma forma geral. Um menino muito querido, extremamente educado, mas bastante agitado. Muito bem, fica aqui essa mensagem para vocês e para a família, para toda a família Rezende. Grande abraço a todos vocês. Deus abençoe a todos e que continue nessa jornada maravilhosa, sempre em direção às estrelas. O Gabriel, obviamente, deixou sua mensagem e lá onde estiver, quem sabe, um dia possamos nos encontrar de novo. Muito obrigado a todos.